Você me fez um bem, depois me fez um mal Você me faz tão bem, quanto me faz mal Primeiro sorriu, depois fingiu e fugiu de vez Enfim você deixou a minha vida pra trás E aquela ilha a milhas daqui, que é o meu coração Eu já perdi de vista E como tudo volta, e milhares de vezes voltará Você voltou a cena, voltou ao local do crime E tudo aquilo que um dia foi passado, é Passou infinitamente a se repetir E aquela ilha a milhas daqui, que é o meu coração Eu já perdi de vista Nós somos frutos de um amor em vão Somos os filhos da nossa desilusão Somos os polos de um imã se repelir Você é um veneno pra mim Você me fez um bem, depois me fez um mal Você me faz tão bem, quanto me faz mal Primeiro sorriu, depois fingiu e fugiu de vez Enfim você deixou a minha vida pra trás E aquela ilha a milhas daqui, que é o meu coração Eu já perdi de vista E como tudo volta, e milhares de vezes voltará Você voltou a cena, voltou ao local do crime E tudo aquilo que um dia foi passado Passou infinitamente a se repetir E aquela ilha a milhas daqui, que é o meu coração Eu já perdi de vista Nós somos frutos de um amor em vão Somos os filhos da nossa desilusão Somos os polos de um imã se repelir Você é um veneno pra mim Me faz bem, me faz mal Me faz tão bem, quanto me faz mal Me faz tão bem, tanto me faz mal Me faz tão bem, quanto me faz mal Você me fez um bem, depois me fez um mal Me faz tão bem, tanto me faz mal Me faz tão bem, tanto me faz mal Me faz tão bem, tanto me faz mal